Música Fala galera, beleza? Chegamos aqui agora Na nossa expedição de hoje Hoje a gente veio pra Sertanópolis Pra quem não conhece Pertinho de Ibiporã Acabei de chegar aqui na cidade Olha aí já na entrada Como é lindo Tem um lago maravilhoso Muito bonito A gente vai visitar hoje Um castelo que tem aqui Não sei se vocês já ouviram falar Mas É um castelo bem legal Eu vou registrar pra vocês Eu tô sem microfone Não sei se o áudio vai ficar muito bom Mas A viagem total De Ibiporã até Sertanópolis Deu 28 km Até o momento Tá? Olha aí Que paisagem linda Aí galera Chegamos aqui No... Não sei se é centro Também não conheço Mas parei só pra fazer esse registro Pra vocês conhecerem aí Um pouquinho mais da cidade Beleza? Muito bonita Agora a gente vai Atrás do castelo Que eu falei pra vocês E aí volto aí Com o registro dele Quando a gente encontrar Beleza? Aí galera Chegamos aqui no nosso destino Olha aí Que lugar legal Olha que diferente Não sei se vocês já conheciam Mas olha que interessante Um castelo Não sei se pode entrar Provavelmente não Deve ser propriedade particular Mas ó Deixa eu virar aqui pra vocês verem Olha aí ó Olha a intensidade de detalhes Que tem nesse lugar Olha essa bolinha Os tijolinhos todos à vista Olha que lugar Sensacional Olha os detalhes Ó Não sei se vocês conheciam Igual eu falei Mas olha E é pertinho da gente A gente nem sonha Que tem um lugar tão Tão bonito E tão diferente Assim perto da gente Olha aí Tem uma torre ali E olha que interessante Os tijolos São virados pra dentro Então vocês pensam Que dá pra imaginar Que essa parede aí Ela deve ter pelo menos A espessura desse pilar Porque o tijolo Ele é assim E ali no caso Vocês estão vendo ele Aqui de lado Então pensa que Essa parede ali Pra dentro Tem esse tamanho aqui Gigante Mais de um palmo Coisa de louco Imagina Nem tira através Isso aí Que lugar magnífico Vou dar a volta ali Pra ver se consigo mostrar Do outro lado Beleza Aí como é que é A visão do outro lado Olhando ele Não sei se aqui É a frente Ou a lateral Muito provavelmente Que é a lateral Mas olha que louco A rua aqui Tem umas árvores No meio da rua Olha ali As faltaram em volta Da árvore E não tiraram Que aliás É gigantesca também E olha A riqueza de detalhes Olha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui a grade Não deixa a gente ver Esse lado do castelo Mas olha o portão Bem Coisa de filme mesmo Olha os detalhes Interessante A madeira bem Envelhecida Só quem tá aqui Pra saber como é Que é Olha que diferente É raras as oportunidades De ver Um desse Quando eu falo pra vocês Que a riqueza de detalhes É muita Olha aqui a grade Como é Fizeram ela Dentro Do tijolo Ó Não é cortada Vocês conseguem observar Aqui Que ela tá ali dentro Ou seja Tiveram o trabalho De passar o tijolo Em volta dessa grade Olha isso Sem contar A estrutura Disso aqui Se vocês observarem Os tijolos Tem uns dentinhos Até um pedaço Depois fica liso De novo E olha o tamanho Gigantesco Gigantesco Aí a visão agora Do outro lado Já filmei lá de baixo Olha lá Inclusive o pessoal Chegando também Pra dar uma olhada Que é bem interessante Deve ser um ponto Turístico da cidade Pra quem conhece E eu subi até aqui agora Pra mostrar Esse ângulo Pra vocês Olha o tamanho disso É gigantesco Olha lá em cima Tem como se fosse Uma sacadinha Lá em cima Tem aqueles Quadradinhos Como naqueles filmes Que os guardas Ficam dali Mas meu É surreal O tamanho Desse negócio Desse castelo É lindo 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 Olha Até o número Ali no muro Detalhado Depois eu vou registrar Mais de perto Mas eu vou subir Até um pouco mais Pra cima Pra ver se dá Pra ter Uma outra visão ainda Vamos lá Aí galera Que eu falei pra vocês Olha o número Que detalhado Ele é de piso Em relevo Em alto relevo Olha que lindo Meu Esse lugar É muito detalhado Muito, muito, muito Cada hora que eu miro A câmera aqui Eu me surpreendo Aí pessoal Falando em detalhes Olha só Lá em cima Tem como se fosse Uma chaminé Bem pequenininha Aqui também Tem mais três Que interessante Não sei pra que serve Mas aqui tudo É muito detalhado Muito, muito, muito Olha aquele pilar Que divide as janelas Ele tem um desenho Nele Aqui tudo É muito detalhado Tudo é muito desenhado É surreal É só quem vê Pessoalmente No vídeo A gente tenta trazer O máximo de detalhes E de informações Só que nem sempre É o suficiente Igual ver A olho nu Olha lá Tem um negócio De ferro lá Redondo Mais as chaminézinhas Lá Lá também tem Não sei se vocês Vão conseguir olhar Olha lá Bem lá Naquela pontinha Tem um detalhe Lá Olha lá É muito detalhe Muito, muito, muito Cada coisinha dessa É um detalhe diferente Olha Show de bola Bom galera A gente estava conversando Com o pessoal das casas Aqui ao redor E a mulher estava contando Para a gente Que esse castelo aqui Ele tem mais ou menos Em torno de 24 25 anos Que foi construído Então ele não é um castelo Medieval Centenário Tão antigo assim Então ele é recente O cara construiu Não se sabe porquê Mas devia ser a vontade dele De ter um castelo Então ele podia E teve E é isso Essa aqui foi mais uma expedição Que vocês acompanharam Com a gente aí Deixa o like Tá Compartilha com os amigos Se vocês gostaram Ajuda o canal aí Se inscreve também E segue O O Instagram Tá na descrição Abaixo aí Beleza Então é isso galera Valeu Obrigado por ter assistido aí Até mais Fui Tchau 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 Tchau